O INSS e o INSS informaram que tem baseado a relação com os servidores no diálogo que alegam que mantém as portas abertas das entidades representativas para a construção de uma solução que contente os interesses de todos. Cade em vez. Obrigado, a informação da Joyce Guilherme, essas greves e o pessoal que atende tudo, em outros lugares, você desculpe direto ali as pessoas, elas são muito inquietadas. Digamos que algumas coisas que não têm pressa, tudo é que fica preto. Deve entrar um processo de aposentadoria. Ah, tá bom, pode ser mais um pouco. Mas feliz, receber auxílio do ENSS, não é possível que a pessoa sopa com o serviço todo, o serviço pelo qual as pessoas pagam, as pessoas pagam e sofrer. Esse tipo de dinheiro é um constrangimento de um...